E aí pessoal, vamos falar aqui do filme Feitiço ou Spell de 2020. Quando eu vi ali o plot desse filme, eu pensei, a chave mestra. Totalmente a chave mestra, mas agora com aquela cultura mesmo ali dos negros na época, né? E nessas cidadezinhas bem do interior lá, que usavam ainda o voodoo ali, o duque, eles falam dos apalaches lá, então eu achei bem interessante essa premissa ali. Aí claro, a gente tem aqui vários problemas nesse filme, né? Porque eu sabia sim que tinha uma coisa muito clichê ali no meio do filme, porque aqui a gente vai ter o ator ali, o Mark, que ele tinha vivido lá nos apalaches, só que aí o que aconteceu? Ele acabou conseguindo fugir de lá, da família dele, que era uma família, assim, era uma situação muito ruim, que eles viviam lá, e com essas crenças, e o pai muito cruel, né? Muito severo. E ele foi lá pra cidade grande, ficou rico. Então tem toda aquela trajetória, assim, que falam ali, tem uma família bonita, rica, e ele é super de boa, super legal, advogado de sucesso, os filhos são super animados. E aí acaba acontecendo que o pai dele falece, e ele resolve ir lá, eles têm até um avião particular, que ele é piloto e tal, porém, ele acaba sofrendo um acidente, e amanhece numa cama, todo errado ali, de um casal de idosos, bem peculiar. E aí aqui a gente já vai ver que ali a senhora, ela já começa a fazer, a Heloise começa a fazer várias coisas ali, que quem viu a Chave Mestra sabe que são coisas ali do voodoo, sabe? São aquelas crenças da fumaça, não sei o quê, e que só pega na pessoa, se a pessoa acreditar. Isso eu achei meio, assim, curioso, porque ele não acreditava, mas já pegou nele desde o começo, pelo que eu vi, então eu não entendi muito essa história aí, né? Mas, enfim. E aí ele vai ter que lutar, assim, pra saber onde que tá a família dele, pra saber como que ele vai fugir dali, porque quem é que tá falando a verdade, de quem é que tá junto com aquela mulher, se é uma comunidade ali de voodoo e tal, e acontece até um ritual de voodoo, e tem uns bonequinhos. Então, assim, é um filme curioso, só que tu já sabe praticamente o que vai acontecer, mas vale a pena assistir, eu gostei. Gostei bastante.